Invejoso, se ligue na letra que o bicho tá solto Invejoso, se suas trevas não brilham, não apaga tu furo Invejoso, se ligue na letra que o bicho tá solto Invejoso, se suas trevas não brilham, não apaga tu furo Se ligue nessa letra, não é pra desculachar Todo mundo tá ligado que tu só quer atrasar Oi, tá sempre do nosso lado, caminhando ali comigo Mas no fundo você quer ver o mal dos seus amigos O olho grande é maldição, muita gente não se importa E os amigos já diziam, o olho grande me sufoca Se eu bato um cordãozão de ouro, o voz se mantém no pano Quando você bate o olho, tu já fica me escutando Com o olhar atravessado, semblante de sofrimento Mágoa, tristeza, ciúme, muito recalque o dedo Invejoso, se ligue na letra que o bicho tá solto Invejoso, se suas trevas não brilham, não apaga tu furo Invejoso, se ligue na letra que o bicho tá solto Invejoso, se suas trevas não brilham, não apaga tu furo Faba cega sangue ruim, cagoeta perigoso Raça de pessoa ruim, recalcado e cabuloso Quer pegar mulher de amigo, ele tá desesperado Ou não enxerga a cobrança, nem liga se tá babado Invejoso tá arrasado, e tá correndo perigo Tu tá passando batido, mas não tá despercebido Invejoso, se ligue na letra que o bicho tá solto Invejoso, se suas trevas não brilham, não apaga tu furo Invejoso, se ligue na letra que o bicho tá solto Invejoso, se suas trevas não brilham, não apaga tu furo Se ligue nessa letra, não é pra desculachar Todo mundo tá ligado que tu só quer atrasar Tá sempre do nosso lado, caminhando ali comigo Mas no fundo você quer ver o mal dos seus amigos O olho grande é maldição, muita gente não se importa Os amigos já diziam, o olho grande me sufoca Se eu bato cordãozão de ouro, o voz se mantém no pano Quando você bate o olho, tu já fica me escutando Foi com o olhar atravessado, semblante de sofrimento Mágoa, tristeza, ciúme, muito recalque por dentro Invejoso, se ligue na letra que o bicho tá solto Invejoso, se suas trevas não brilham, não apaga tu furo É, invejoso, se ligue na letra que o bicho tá solto Invejoso, se suas trevas não brilham, não apaga tu furo Cobra cega, sangue ruim, cagueta perigoso Raça de pessoa ruim, recalcado, cabuloso Quer pegar mulher de amigo, ele tá desesperado Pois não enxerga a cobrança, nem liga se tá babado Invejoso tá arrasado, e tá correndo perigo Tu tá passando batido, mas não tá despercebido Invejoso, se ligue na letra que o bicho tá solto Invejoso, se suas trevas não brilham, não apaga tu furo É, invejoso, se ligue na letra que o bicho tá solto Invejoso, se suas trevas não brilham, não apaga tu furo É, invejoso, se ligue na letra que o bicho tá solto Invejoso, é, invejoso Invejoso Só estou lombrindo apagaduzo Valeu, Cacau Valeu, Márcio do Cacuia Só parada Pensa pros invejosos, né, mané? Vai ligar Sai pra lá, olhão Tá amarrado, em nome de Jesus, safado